Olá amigos do canal Palmar do Washington, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Pessoal, vai aproximando essa época do ano e os nossos pés de mangas começam a explodir em flores. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui galera, coisa que eu já mostrei em outras plantas aqui na minha chácara e agora novamente se repetiu, que é a floração antecipadamente de plantas jovens feitas por sementes. Vou mostrar para vocês aqui dois pés de manga, quem acompanha os vídeos aí sabe, foi plantado recentemente. Tem aqui no máximo um ano e meio, um ano e oito meses que estão plantados aqui. São esses dois pés de manga aqui gente, tanto que estão bem novinhos, bem pequenininhos, feitos de semente. Eu vou falar a variedade que é para vocês, vocês vão se lembrar aí que são bem novinhos mesmo. Essa aqui galera, é a manga espada, que está aqui próximo da represa aqui ó, que começou a florir em menos de dois anos, feito de semente ó. Vou mostrar para vocês aqui ó, aqui. Olha que maravilha, está vindo botão floral aqui gente ó, e tudo quanto é lado aqui ó. Ali na frente também tem mais ó, outra aqui, essa manga espada. E essa outra aqui galera, quem se lembra aí que eu falei uma espada mamão, que é uma variedade que eu colhi da chácara aqui vizinha, que ela tem a aparência de uma manga mamão, porém o sabor da manga espada. Olha, vou mostrar para vocês que ela também ó, começou a florir gente ó. Por qual motivo levou elas a florir tão rápido, que vai vir mais floração aqui ó. Isso é um segredo, porque nem eu mesmo sei galera, nem eu mesmo sei. Uma coisa que eu faço aqui, que talvez muita gente não faz, é irrigar sempre né. Está vendo a mangueira lá ó, está molhadinho no pé da planta lá. Sempre está irrigando, sempre está irrigando elas aqui. Isso que eu faço diferente aqui em minhas plantas, irrigar bastante. Então provavelmente seja isso que faz minhas plantas anteciparem a floração. Quem se lembra aí do pé de abacate meu aí, feito de semente também, que produziu com menos de dois anos. E o outro que eu doei também, que produziu com apenas um ano gente. Então, feito de semente, é coisa inacreditável viu, coisa inacreditável. Plantas de semente, produzir tão rápido assim né. Se todas fizessem isso, talvez nem precisaria, que essas plantas serem enxertadas né. Dessas aqui, que não é híbridas, serem enxertadas. Então é isso aí, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês aí ó. Nossa espada mamão, aqui ó, está com mais ou menos, está de minha altura gente ó. 1,70m e pouco ó. Minha altura a planta ó, novinha. Nossa espada mamão então, começando a produzir. E a nossa espada, também aqui, começando a produzir ó. As outras mangas também, estão tudo produzindo gente ó. Eu não vou mostrar agora, depois eu vou fazer um vídeo especial mostrando todas para vocês. Tem algumas outras variedades que começou a produzir pela primeira vez também. Só que já era uma planta mais velha, uma planta com três anos. Mas o que me surpreendeu mesmo, foi essas aqui. Com menos de dois anos, já começando a produzir. É isso aí galera. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.